Nascia Alfonso Zilsdorf, filho de Alba Zilsdorf e Elza Lido de Pinsky Zilsdorf, na localidade de Jaraguazinho, município de Jaraguá do Sul. Era o quinto filho de uma família grande e muito humilde, dedicados à agricultura. Alfonso tinha dez irmãos e desses, apenas sua irmã, Célia Lina Elza Radins, nascida Zilsdorf, ainda está aqui. Aos sete anos de idade, Alfonso foi morar com os tios Erwin e Nina Brunz Zilsdorf, que também eram seus padrinhos. Tio Erwin, que não tinha filhos, fez questão de adotá-lo. E Alfonso, desde então, passou a morar na casa do tio, no bairro de Ocebo. Estudou sempre em escolas municipais e dedicou sua vida à lavoura e ao bandoneão. Alfonso sempre gostou de música e, com 18 anos, foi estudar com o Sr. Josef Wollinger, músico conhecido na época. Depois desses estudos, quando regressou de seu tempo de serviço militar, começou a tocar na bandinha Wollinger. Ao mesmo tempo, lhe passou a dar aulas de bandoneão. Alguns anos mais tarde, Alfonso montou uma própria banda, conhecida como Alfonso e sua Bandinha. Aos 19 anos, foi servir no Exército, ficando um ano no 62º Batalhão de Infantaria de Joinville. Alfonso nunca se casou, mas aos 19 anos, no dia 21 de junho de 1949, tornou-se pai de Alfred Zilsdorf, que anos mais tarde se casou com a Gatti. Alfred e Gatti tiveram duas filhas, a Adriana e Marina Fink e Rosimere Fink, casadas com dois irmãos da família Fink. Adriana e Rosimere deram ao Alfonso quatro bisnetos, Igor e Camille, filhas de Adriane, e Domine e Gabriele, filhos de Rosimere. Todos vivem ao redor dele e tiveram como herança seu amor pela música. Tanto que o seu bisneto, Domine Fink, de 10 anos, já está tocando bandoneão com o bisavô, para a alegria de Alfonso. Obrigada.